Então, gente, vamos começar aqui a nossa live. O objetivo hoje é falarmos um pouco sobre jogos na educação ao longo de toda a vida. Acredito que temos algumas especificidades de cada período da vida e eu acho que isso é bastante importante ser discutido porque nós, como educadores, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio e quais são essas pequenas características que a gente pode usar para adaptar e poder utilizar os jogos para aprendizagem. Então, vou convidar a Priscila aqui para entrar. E aí já vamos começar a desenvolver o assunto para não perder também, porque o Instagram não nos dá muito tempo de live. Oi, Pri. Opa! Oi, Rafa. Entrei. Tudo bem? Tudo bom? Oi, gente. Chegou. A pessoa já está dizendo que chegou. Chegou, chegou bem? Está a correria hoje, hein? Foi. Está tranquilo, está tranquilo. Cheguei. Olha, Paula... Já trouxe umas coisas de lado com o story. A Paula comentando, né? Eu sou adulto, né? Jogo é coisa de criança. É isso aí. Então, nós vamos hoje falar sobre coisa de criança. Verdade, verdade, verdade. Então, tá. Vamos fazer uma rodada rápida de apresentação, só para o pessoal saber quem a gente é na fila do pão. E aí já vamos começar o conteúdo, porque como o Instagram não permite a gente falar muito tempo, então também não quero perder a gravação, né? Verdade, verdade. Vou deixar você se apresentar primeiro, por gentileza. Oi, gente. Boa noite. Então, não sei se vocês estão vendo direitinho, escutando. E... Oi, Rafa. Boa noite mais uma vez. Obrigada pelo convite. Gente, o Rafael foi um desses amigos que eu ganhei com esse momento de pandemia. Dizia isso essa semana para ele e para a Laís. E a gente está aqui muito feliz de falar sobre um tema que nós gostamos muito. Eu sou Priscila, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Tenho outras especializações na área da educação especial, mestrado. E aí, tentando terminar um doutorado. Rafael também tentando terminar um doutorado aí, brevemente. E trabalho com jogos, trabalho na educação muitos anos. E a gente tem muitas coisas para conversar hoje. Isso é um prazer estar com vocês. Maravilha. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E também estou na mesma parada que a Pri. Estou na finaleira do doutorado, tentando sobreviver. E eu trabalho... Literalmente. Exatamente. E eu trabalho literalmente... Literalmente, eu estou trabalhando com jogo. Então, estou fazendo aí pesquisa com coisa de criança. É aquela velha pergunta. E tu trabalha só com criança? É. Meus alunos me perguntam às vezes, né? Tu só dá aula? Então... Tu só dá aula? Mas o que mais que tu faz? Então, vamos lá. O Paulão está dizendo aí também que trabalha com coisa de criança. É bom, né? A gente trabalhar com coisa de criança. Verdade, Paulão. Verdade, verdade. Bom... Verdade, verdade. Vamos começar, então. Acho que o mais importante para a gente começar, o mais interessante para a gente começar, é uma rápida contextualização de por que a gente joga, né? E aí, eu acho que é bem importante a gente começar por isso, porque a gente tem que saber que o jogo não é somente uma atividade sem sentido, uma atividade que não gera nada. O jogo, ele é uma atividade... Não direcionada. É. E aí, eu queria saber rapidamente aí a tua opinião, e aí depois eu exponho a minha e a gente já entra no assunto propriamente do jogo. Por que que tu acha que as pessoas jogam? Pergunta fácil essa. Ah, fácil. É. Fácil, né? E até achei graça o pessoal dizendo assim, vocês só jogam quando eu dou aula também. É, o Ivone perguntou. Então, assim... O Ivone perguntou. Gente, é interessante pensar que o que acontece. A pedagogia, que é o meu curso base, né? Minha licenciatura, ele traz os princípios dos jogos, da ludicidade, de todos esses elementos. E aí, isso une também a minha prática da minha vivência, de entretenimento, de gostar do hobby também. Então, essa é uma ação pontual. E o que que a pedagogia faz? E a psicopedagogia e a educação especial me levam, me conduz pra isso também. Que, a partir dos jogos, as pessoas aprendem, não só as crianças. Às vezes, até na live com o Felipe, eu dizia, né, que às vezes as pessoas acham que a psicopedagogia são só pros crianças. E não é. Porque a psicopedagogia atende todo mundo, alcança todo mundo. Então, eu acredito que o jogo, ele pode mudar vidas. Então, se o jogo pode mudar vidas, eu preciso trazer isso pra minha sala de aula, pro meu atendimento psicopedagógico. Ainda há pouco, acabei de... Tô correndo aqui, vindo do consultório, e tava lá jogando com as crianças pra que elas pudessem, justamente, alcançar elementos dentro de planejamento, de funções executivas, raciocínio lógico. Que, se eu desse uma folha e um papel pra eles, talvez eles iriam achar muito difícil. E, brincando, eles aprendem. Brincando, eu faço a estimulação, eu proporciono, eu gosto mais assim, proporciono essa estimulação dessas áreas que apresentam dificuldade. Então, o jogo, pra mim, é trabalho. Jogar, pra mim, também é trabalhar. Acho que é essa vinculação que a gente tem, né, Rafa? Com certeza. Eu também, eu acho que o jogar é uma atividade do humano, né? A gente gosta de jogar porque a gente se sente bem, né? A gente experimenta muita coisa, a gente aprende muita coisa. Eu sempre digo que é praticamente impossível um jogo que não te ensine nada. Alguma coisa você vai aprender, seja aprender a perder. Ou aprender, né, a se gerenciar, a gerenciar seus sentimentos, né? E aí, então, diga. Não, eu tô pensando na minha tarde hoje, Rafael. Eu tô pensando na tarde, e nesse final de tarde, como jogar faz todo sentido quando a gente tem as especificidades. E que é bem esse trabalho que a gente tá fazendo. E é interessante pensar que quando nós falamos, e a proposição até desse tema, de olhar pra vários momentos, então, seja dos pequenininhos, né? Hoje eu tava com um pequenininho de três anos, que, gente, aquele menino, ele é fantástico. Tá sendo um prazer fazer a avaliação daquela criança. E é interessante como um jogo pra ele tem uma dinâmica diferente, porque a gente vai perceber que na cabeça do adulto, talvez... Acho que... Mas a lógica tem um sentido, tem uma coisa, percebendo de como isso pode ser evaluído. Deixou ou tu também? Travou aqui. Sim, não. E aí, a gente vai percebendo isso. Deixa eu abrir aqui a porta, pra ver se melhora aqui um pouquinho. Pronto. Pra ver se melhora aqui um pouquinho. Então, a gente vai percebendo essas questões aí. Maravilha. Então, vamos já entrar no nosso assunto, então, aqui. Eu vi que a galera aqui no chat tá bem... Bem produtivo aqui, o chat. Deixa eu ver aqui pra quem eu não dei oi ainda. Lens Club, Jéssica, Cristina, Giuseppe. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Vão mandando perguntas, vão comentando aí. A Jéssica tá comentando, né? Um assunto bem relevante. Se as pessoas soubessem como o jogo ajuda, como o jogo resolve o problema do mais complexo ao mais simples. Pô, aí é... Sim. É até estranho, né? A gente, às vezes, a gente anda pela escola, tipo, ah, lá vai o professor do joguinho. Verdade. E aí as pessoas, tipo, acham que... Verdade. A gente tá lá matando o tempo, enfim. E aí, então, esse já é o gancho. Pra as pessoas não acharem que na escola, quando a gente leva jogo, a gente tá só matando o tempo, vamos, então... Exatamente. Explicar o porquê, né? De usar jogo. Só antes, uma rápida pergunta aqui da Paula. Ela perguntou. Priscila, você é de onde? Sim. Ah, Paula, eu sou de São Luís do Maranhão. Bem, um pouquinho distante. De Rafael aí, que tá no Rio Grande do Sul. São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul. Pois é. Ah, tá aí. São Luís do Maranhão, que tá bem quente hoje, gente, viu? Pois é, eu tô de moletom aqui. Embora não esteja muito frio, esse lado da casa aqui é mais frio. Aham. Vamos lá. Sim. Aqui tá de noite, 26 graus aqui, 30 graus. É assim. Boa noite. Gente, olha só. Boa noite, Camilo. Boa noite, Lívia. Diga lá. Aham. E tem um ponto, assim, interessante pra gente pensar na usabilidade desses jogos e os jogos da sala de aula, né? Partindo aí do contexto escolar. Ah, então, essa é uma vivência que eu tive quanto professora de educação infantil, Rafael. Fui professora de maternal, tinha 27 crianças na minha sala, gente, de 3 anos. Então, vocês imaginem aí as emoções de ter 20 meninos e 7 meninas na sala. E como isso era tempestade também, porque eram muitas crianças. E aí, todas as vezes que a gente traz um jogo naquela aula, a gente ressignifica. Às vezes, as famílias dizem assim, Ah, o menino não vai pra escola na educação infantil, não vai pra creche, porque ele vai só brincar. E é esse o grande ponto. Ele precisa ir pra escola pra brincar. Ele precisa, e a gente vai ter o jogo Brinquera, Brincadeira, da Tizuco, que a gente gosta tanto daquele livro, pra ensinar pra gente toda a base nacional como curricular, todas essas instâncias, pra mostrar que o jogo, ele é extremamente necessário em todas as fases, e que ele precisa ser muito bem arquitetado, que ele precisa ser organizado, que ele precisa ser planejado. Não é só o professor chegar naquele dia na aula, aquela aula que ele tá mais cansado, que ele não quer dar aula, ele vai lá e entrega a caixa dos jogos. E aí, às vezes, quando se faz um recreio não dirigido, aí você entrega os jogos ali pros meninos na hora do recreio, porque tá chovendo, não pode levar os meninos pro pátio, não pode levar os meninos pro recreio. E aí, tem essas complicações que a gente percebe que o uso de todo recurso e de toda atividade, e se a gente vai pensar no bigode, se o bigode vai falar da importância do termo atividade, e desses andãs que são necessários dentro da complexidade dos mediadores, da necessidade de planejamento, de organização, de estruturação. E também é importante essa parte que tu comentou do propósito do jogo, porque isso é importante em todas as fases da vida, né? A gente não vai usar um propósito só com criança ou só com adulto. Não é porque é criança que é só brincar, é só jogar. A gente, todo educador precisa ter muito claro qual o objetivo ele quer atingir com aquele jogo. Não é necessariamente ensinar um conteúdo. Lembrando isso. Tem uma coisa, assim, que me deixa muito incomodado, que é essa obsessão, muitas vezes, que a escola tem, de, assim, ah, ok, você levou o jogo. O que esse jogo está ensinando? O que, depois que o aluno jogar, o que ele vai ter aprendido? Quais são os componentes curriculares que você está mobilizando? Gente, calma! É jogo, é lúdico, é convivência, é estar junto, sabe? Se aprende muita coisa só no fato ali de você estar gerenciando aquele conflito. Então, vamos parar com essa mesquinharia, assim, de tudo tem que ter aquele conteúdo a ser ensinado. Não! Tudo tem que ter um propósito dentro da sala de aula. Não tem necessariamente ensinar um conteúdo, coisa bruta. Porque, senão, a gente está com uma visão muito utilitarista do jogo, né? É assim, a gente vai pegar esse tempo e vai gerar aquele igual, sabe? Frio da matemática. Criança mais jogo igual aprender esse conteúdo. Exato. Eu acho que é bacana a gente colocar sobre isso e até a Paula está perguntando será se é culpa da pedagogia o jogo educativo ser chato? E aí, eu acho que esse é o propósito que a gente precisa ressignificar. Não vejo como culpa da pedagogia. Eu vejo culpa como de pessoas que dizem estar professores ou dizem estar educadores e que não pensam nos propósitos desse jogo. E que é interessante pensar que, às vezes, quando se pergunta Ah, porque esse jogo vai ensinar aqui conteúdo da gramática. Esse jogo vai ensinar fração? Esse jogo vai ensinar aritmética? Esse jogo vai ensinar tal coisa? E aí, isso é um ponto, Rafael, que a educação especial me ensinou nesses anos todos de educação especial, nesses 15 anos de educação especial, que antes de trabalhar conteúdo, eu preciso trabalhar habilidades conceituais, sociais e práticas. Eu preciso trabalhar funções executivas, funções cognitivas, funções conativas. Às vezes, é muito mais importante trabalhar com o menino, a ansiedade dele, o perder, a frustração. É muito mais importante trabalhar esse elemento em algumas situações do que apenas o elemento conteúdo. Então, esse é um ponto, assim, focado que a gente precisa levar em consideração. O José Broca está lançando uma pergunta. Cuidei de crianças com autismo. Usar o jogo físico ou digital ajudava no controle das emoções. E isso, o analógico, ele traz uma construção fantástica para a gente. E o jogo digital também. Só que a gente tem que ter uma dificuldade de... Que eu acho que hoje se peca pelo excesso. Tudo que é excesso causa problema. Hoje eu vejo crianças que chegam para mim com uma fala robotizada. Rafael, isso eu tenho conversado muito com algumas amigas que são neuropsicólogas, que são psiquiatras também. Com aquela fala robotizada porque o menininho, ele está o tempo todo lá no tablet. Jogando, jogando, jogando. E aquela vozinha lá do bonequinho e tal. E aí a gente precisa perceber que jogo é esse que está sendo apresentado por essa criança? O que que ele vai... E ele está tendo a oportunidade de brincar? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Às vezes o menino está cheio de terapia, cheio de atividade, cheio de um monte de coisa. Que horas esse menino brinca? Que horas esse menino corre? Que horas ele sobe numa árvore? Que horas ele vai machucar? Que horas ele é criança? Gente, a criança tem que brincar, a criança tem que gritar, a criança tem que pular, a criança vai quebrar a perna, vai se arranhar, vai se machucar. Lembra aquela propaganda quando a gente era criança que passava a dar homo que se sujar faz bem? É isso. É isso. É pensar que a gente está falando do jogo numa instância aqui, mas a gente está pensando não só no jogo de tabuleiro, a gente está pensando em todas as instâncias e no jogo na brincadeira e naquilo que está relacionado ali. Eu estou vendo aqui um comentário. E vejo um LL ali. Diz, querido. Eu estava com o Camilo, né? Acho que foi isso que eu peguei. Acho de um ponto de vista de criança, do ponto de vista de criança dele, né? Gostava de jogar e acho que o problema dos jogos educativos quando eu era criança é que por vezes os jogos querem forçar tanto o aprendizado que a matéria sobrepõe o jogo, né? E acho muito, muito claro isso quando a gente para para pensar nessa ideia de levar o jogo para dentro da sala de aula que às vezes a gente quer extrair tanta coisa daquele jogo a gente sobrecarrega o jogo de um jeito tão grandioso que não sobra espaço para o jogo ser o jogo. A gente pega uma... Isso é outra coisa, né? Que durante muito tempo os jogos pedagógicos e ainda alguns têm esse problema que é você pega uma estrutura de jogo tira a parte da diversão e coloca a parte do conteúdo. Então você matou o jogo ele não é mais jogo, né? Exato. E aí isso acontece... Já viu tanto de domin... Diga. Rafael, já viu tanto de dominó que tem? Dominó de fração dominó de fração dominó das somas dominó das formas geométricas dominó das cores dominó do não sei o que dominó da misericórdia o menino quer olhar quando eu mostro com o dominó ele não quer olhar o dominó porque ele só pensa naqueles milhares de possibilidades. Dominó das sílabas dominó da ortografia meu Deus do céu do sujeito com o predicado meu Deus a gente fica assim maluca gente, tem tanta coisa que eu posso trabalhar poxa, se alguém falou acho que foi o Camilo falou do RPG gente, eu posso fazer uma construção de narrativa e depois desse texto que ele vai escrever ele pode fazer uma análise sintática ele pode fazer uma análise morfológica então eu estou utilizando um princípio e estou fazendo uma reconstrução daquilo dali acho que esse é o ponto que a gente precisa a Paula está falando do jogo da memória misericórdia a gente tem jogo da memória de tudo quanta coisa que vocês imaginarem tem jogo e aí quando quando eu vou brincar eu sou pedagoga eu posso brincar com isso as pedagogas quando elas não tem mais jogo da memória para comprar elas vão lá na Americanas a gente vai lá na Americanas pega aquele encarte da Americanas recorte vai fazer jogo da memória com os itens do recorte daquelas embalagens daquele milhares de coisas e lince também lince é um jogo lá lá diz que lince é o jogo das fonodiólogas porque toda fonodióloga tem um lince tem um lince no consultório e vai trabalhar e vai fazer lince de cartaz de embalagem de quantas coisas e aí eu não é que eu estou criticando gente eu adoro lince eu adoro dominó eu adoro todos esses jogos tenho aqui mas é como a gente está trabalhando esses elementos para eles como a gente está alcançando esses elementos a família Lima Santos aqui comenta né passa um King Domino já que é para jogar dominó pois é exatamente já que é para fazer as coisas faz direito RPG não pode é coisa do demônio já vamos entrar já vamos RPG do demônio vamos por partes então só para a gente fechar vamos fechar a parte aqui da infância para a gente já poder passar um pouco adiante sim assim se tivesse que que pontuar uma coisa assim das mais importantes do jogo quando a gente vai pensar jogo na educação infantil o que você acha que seria interessante de comentar eu deixei até um material que eu estou usando esses dias Rafa que é esse aqui investigação deixa eu ver se abre aqui investigação precoce ou intervenção precoce intervenção precoce investigação precoce acho que esse é o conceito que me lembra educação infantil porque muitos prejuízos que afetam muitos transtornos que afetam a infância Rafael eles vão aparecer ali naqueles primeiros momentos e aí na hora que a mãe vai lá no atendimento ou vai lá na sala de aula aí a profissional pergunta assim para a professora ou pergunta para a mãe ele hoje até a mamãe me falou isso ele tem um brincar funcional o que é o brincar funcional? o que é isso? ele brinca ele sabe executar a brincadeira mas e quando é disfuncional? então são essas questões de a intervenção precoce esse modelo inicial e da forma com que esse jogo é muito cedo apresentado para a criança seja o joguinho de encaixe aquele joguinho de plástico que a gente compra na casa do real ele precisa ser apresentado porque ali eu vou ter questões motoras que vão ser visíveis eu vou ter questões cognitivas que são visíveis eu ter elementos pontuais que vão ser vistos ali claramente acho que esse é o termo desse momento desse momento da primeira infância se eu tivesse que destacar alguma coisa seria também a socialização deles porque estar junto com aquele jogo brincando exercitando imaginação eu acho muito interessante e tem um jogo que eu estou querendo muito comprar vou até perguntar se ela não quer mandar um pra mim que é o Dancing X não sei se você já viu a dança dos ovos que você tem que pegar sim uma fofura uma fofura aquele jogo dá pra jogar eu não tô comendo aqui eu gosto do embalada que tem o mesmo princípio é uma gracinha da dança dos ovos e é muito legal ver né aquele adulto criança todo mundo jogando junto né se conhecendo brincando rindo junto enfim então é isso na infância o jogo tem um papel muito importante e então a gente começa a avançar um pouquinho só um parênteses aqui né que o Paulão tava falando que vai vai fazer um evento e eu já coloco já coloco aqui pra saber se ele vai convidar a gente né porque se ele não convidar nós dois ele já vai né fim de amigo acabou Paulão acabou ah foi ele falou do retiro acho que é do retiro não é que ele tava falando ele tá prometendo esse evento aí há muito tempo quero ver na live da Laís disseram que você aqui nos lençóis a gente vai fazer um jogo aí de RPG uma jornada de propostei nos lençóis esses caras aí no sol tentar todos os desafios sim vão fazer um LARP assim todo mundo lá embaixo do sol então tá vamos avançar então para a adolescência a adolescência eu acho que é a parte que eu mais trabalhei né tanto a minha pesquisa do mestrado quanto do doutorado elas são voltadas ao público adolescente ensino médio porque eu trabalho principalmente com RPG né se a gente pega se a gente pega por exemplo vamos pegar um teórico aí como o Vigotes que é o Piaget que vão dizer que a maturação da questão da abstração ela vai acontecer ali a partir dos 10 12 anos né varia um pouco né a gente sabe que tem que ser abstrato né então é claro não tô dizendo aqui que só dá pra jogar RPG com adolescente e em diante tem várias ferramentas pra jogar RPG com criança inclusive tem o tem o Dungeons and Dragons tem uma foi feita uma adaptação pra ser jogada com crianças enfim o que eu tô dizendo é que aquele RPG padrão assim que a gente tá acostumado a ver na livraria até pra maiores de 18 né então esse é o meu público e é o que eu tenho trabalhado principalmente e a adolescência pra mim é aquele período da efervescência com o jogo os meus os meus alunos assim de ensino médio principalmente se eles não estão prestando atenção na aula pode ter certeza que 90% das vezes vão estar falando de jogo ou fazendo alguma menção então eu acredito que o jogo ele tem esse papel agregador e também ele tem um papel de ensinar algumas competências ou habilidades sociais né independente do termo que se queira usar que é essa própria competência eu tenho visto muitos desses desses jovens assim enfiados só no computador só no celular e claro já conversei com outras pessoas sobre isso e as pessoas dizem sim mas é socialização também é socialização pela internet claro é bom só que e aquele olho no olho e aquele contato aquela proximidade onde é que a gente a gente às vezes acaba perdendo isso e eu tenho feito um trabalho com RPG pra aproximar alguns jovens dentro da sala de aula que não costumam se encontrar ou até jovens de uma turma e de outra turma que não se conhecem e perceber o quanto a gente é diverso o quanto somos diferentes e aí eu acho que o jogo ele tem um papel muito às vezes mais importante do que ensinar conteúdos embora eu acredite que dá pra usar um jogo pra ensinar conteúdo jogo de aprendizagem ou até jogos em que se aprende ao longo do caminho e que eles tem esse papel de mobilizar e às vezes até de incentivar o jovem a ir pra escola por que a escola tem que ser só aquele ambiente chato tem que ficar todo mundo na sala de aula um olhando pra nuca do outro o que a gente naturaliza nesse caso que o normal da vida é ficar olhando a nuca do outro passar o resto da vida só naquela caixinha então o jogo tem esse papel também não sei o que tu quer comentar sobre a adolescência sabe Rafael essa questão da adolescência é uma questão que me chama muito porque assim o que acaba acontecendo o adolescente vou pensar nos dois espaços tanto na escola como também no consultório então na escola eu fui professora até quinto ano mas sempre na igreja trabalhei com adolescente e que uma coisa que me chamava muito o adolescente o adolescente o pré-adolescente é importante a gente falar desse momento do pré-adolescente que ele não sabe se ele é criança se ele é adolescente o que ele é afinal ele não definiu seu papel é muito confuso isso na cabecinha dele então às vezes ele quer brincar com um determinado jogo e ele acha que ele não pode mais porque ele acha que o jogo é infantil demais às vezes ele quer usar um jogo mais complexo e aí ele não tem repertório ainda para esse jogo então eu penso no pré-adolescente assim principalmente na escola e aí você começa a ver também pensando no adolescente de talvez o professor que tem uma dificuldade de agir com metodologias de estar com metodologias mais ativas com metodologias que vão alcançar mais esse sujeito com metodologias que vão ter uma determinada construção há uma dificuldade de propor e aí volta aquela questão de propor jogos que tenham todos esses enlaços que tenham esses aspectos de pensar assim na interação e de pensar naquilo que hoje a gente tem de conexões muito mais virtuais que os adolescentes estão fazendo cada vez mais os adolescentes eles estão distantes e agora com o distanciamento social nós estamos gerando uma nova uma nova geração a geração de agora a geração que está agora criança e adolescente vai ser totalmente diferente da nossa geração então aqui a gente está no meio de pandemia mas na hora que a gente encontra um amigo a gente vai querer abraçar e que não pode porque a gente está em distanciamento social a criança que está crescendo agora o adolescente que está crescendo agora ele vai ter dificuldade inclusive de jogar porque na hora que a gente vai para o jogo de tabuleiro por exemplo que eu tenho que ter a troca desse material aí eu não posso tocar no outro então essas questões são complexas e acho que isso vai ser difícil também quando a gente retomar para o presencial nas escolas de como vai ser a composição dessa utilização desses jogos e a higienização desses jogos e tem um ponto interessante para a gente pensar em relação à adolescência que é nesse momento aí falando sobre a questão da abstração que tinha começado a falar do Piagê o Piagê vai ser muito claro falar sobre é nesse momento da adolescência que a gente tem componentes que ele passou do operatório ali daquela forma daquele formato e ele vai constituindo isso do operatório concreto para o operatório formal e aí a gente vai percebendo isso cada vez mais evidente naquilo que é o componente que ele consegue realizar no consultório Rafael o que acaba acontecendo muita gente se distancia de fazer avaliação de adolescente e eu tenho feito avaliação até ali 14 anos 14, 15 anos e muita gente se afasta porque falta o repertório não do adolescente mas falta o repertório do psicopedagogo porque muita gente não quer atender adolescente porque falta entrar nesse mundo falta entrar e alcançar esse mundo então eu preciso ter o repertório sobre os super-heróis do momento eu vou ter o repertório dos filmes do momento dos jogos do momento ainda pouco eu estava conversando sobre o Naruto com um pequenininho que estava lá comigo então é uma coisa que ele poxa eu vou para um atendimento psicopedagógico uma eu não tenho problema deles se me chamarem de tia tia, Priscila Pri e esse me chama de tia e a tia Pri você está falando de Naruto aqui então é uma coisa que é impensada mas na hora que ele está narrando o Naruto eu estou percebendo como é que ele abstrai aquelas informações como é que ele constrói aquele tempo ali como é que ele sequencia aquela história como é que ele faz a leitura desse repertório e a leitura e o repertório todo que ele tem é esse o ponto que a gente precisa saber saber o que ele necessita naquele momento o que ele está sentindo o que ele está o que está sendo visível para ele o que está sendo subjetivo também a subjetividade e a objetividade tem uma autora só para deixar para a gente passar a próxima fase que eu estou preocupada com o tempo e gravem aí gente a Sara Paine ela vai falar sobre a Sara e a Alicia são as duas maiores representantes da psíquia e elas vão falar sobre os idiomas os idiomas do aprendente e o que que são esses idiomas do aprendente a Sara vai falar a função da ignorância os idiomas do aprendente é justamente isso é esse o idioma esse é o repertório vou usar o termo aí do Rio Grande do Sul da gurizada agora esse é o repertório dele então tia qual é a tua a tua personagem favorita a gente conversava sobre isso ainda agora eu disse a minha mulher é maravilha e aí eu fui explicar para ele porque que a mulher é maravilha e ele foi contar também porque que ele gosta do flash e aí a gente ficou conversando sobre isso e ali eu consegui perceber um monte de detalhes dele de atenção de organização de ideias de planejamento de memória de um monte de coisa numa conversa que a gente estava tendo maravilha pessoal eu vou pedir desculpa para você se eu não consegui olhar todos os comentários é que vocês estão em 30 aí e o papo é sempre existente tem aqui o pessoal dando contribuições ótimas e e tem o pessoal que está conversando também tem o pessoal que está conversando todas as conversas aleatórias pessoal só lembro que quem quiser continuar em contato com a gente nós estamos montando algumas redes de pesquisadores estamos recentemente mais recentemente agora construímos uma rede de pesquisadores de jogos e inclusão eu eu, a Pri e a Laís nós estamos iniciando esse processo convidando gente para somar junto então se alguém tiver interesse manda um direct para a gente quem também quiser investir na área de pesquisa em jogos que é essa ideia do canal Ciência e Dragões manda um direct também para a gente conversar porque aos pouquinhos nós estamos construindo uma rede forte até estava conversando com o Arnaldo ontem sobre isso que a gente precisa juntar todo mundo porque a gente está separado mas e aí a gente não tem noção de todo o poder que a gente tem aqui no Brasil muita gente até está conversando com a Paula antes muita gente quer entrar na população fazer um mestrado um doutorado seguindo na área de pesquisa com jogos só que nos falta embasamento muitas vezes a gente não procurar referência então a ideia aqui é a gente se ajudar contribuir todo mundo contribuindo para a gente continuar quebrando essas ideias de que o jogo é coisa de criança isso então e é interessante importante dizer Rafael que tudo aquilo que a gente está dizendo tudo aquilo que a gente está falando tem uma base e um respaldo teórico porque a gente pesquisa na área claro a gente não vai ficar aqui com dois pesquisadores porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui só mostrando só mostrando artigo a gente faz outra live só para conversar sobre os autores que falam de jogos está aí Rafael a próxima live nossa só sobre autores que falam sobre jogos na educação perfeito já temos aí uma live marcada quem quiser quem quiser participar dessa nova live segue segue aqui o Ciência e Dragões segue a Priscila se inscreve lá no YouTube Ciência e Dragões e vamos continuar fazendo pesquisa e vão mandando suas perguntas aqui embaixo tem o botãozinho de pergunta que daí eu consigo organizar elas vamos lá então então a gente falou sobre infância adolescência agora a gente começa a entrar na vida adulta vamos por que aos 18 a gente já é adulto e depende ali na casa dos 20 anos então o pessoal que está entrando na graduação entrando no mundo do trabalho a gente sabe que no Brasil a gente entra no mundo do trabalho bem cedo mas enfim vamos pegar essa idade dos 20 anos a gente começa então a ficar com uma parte mais escassa de pesquisa porque começa a ficar mais complicado a gente achar referenciais que tenham pesquisado jogos na educação adulta e aí é bastante importante a gente comentar isso porque é legal também usar jogos não é coisa de criança a gente tem um espaço muito grande para a gente usar jogos agora com o crescimento dos serious games e até aqueles jogos corporativos né a gente vê que se tem jogo dentro da empresa por que que na educação a gente não vai poder usar também não sei Pri o que que tu quer comentar sobre isso é sabe Rafa eu quero lembrar dos nossos senhores e senhoras que estão na educação de jovens e adultos porque nós temos um número significativo no Brasil não sei dizer para vocês os dados agora mas nós temos um número muito significativo de homens e mulheres de adultos que estão nas escolas de jovens e adultos e que a gente precisa também falar de como as professoras tem conseguido os professores e professoras opa tem conseguido alcançar porque ali é um trabalho de alfabetização e aí de letramento também até vou ter uma disciplina sobre essa questão esse semestre que vou ministrar e estava estudando sobre isso um pouquinho e aí a gente pensa que às vezes alfabetização e letramento é só para as crianças e aí eu tenho público no Brasil que é analfabeto ainda e analfabeto funcional e os jogos gente eles podem alcançá-los e aí pensando não só naquela proposta dos jogos pedagógicos daquela coisa muito fechada muito guardadinha mas pensar que os jogos de forma geral e jogos de tabuleiro por exemplo eles podem sim alcançar esses alunos e aí essa é uma ênfase que a gente precisa pensar até entrou agora uma amiga minha a Shirley e a Shirley por exemplo ela trabalha com disciplinas de tecnologia educacional então ela traz todo o contexto da gamificação para os nossos alunos na graduação para que eles possam replicar isso com os seus alunos e aí para a gente pensar também nas disciplinas como currículo nas disciplinas de didático nessas disciplinas do ensino superior que eu preciso levar os jogos e aí a gente precisa também ter um cuidado do excesso e isso é uma coisa que eu tenho observado do excesso daquilo que a gente tem feito de gamificação e de excesso de jogos e de aplicativos e de um monte de coisa que a gente está jogando na cabeça esses nossos alunos e será se tá entrou uma outra aluna minha, Rafa e até lembrei de uma situação agora para explicar eu estava na disciplina de desenvolvimento e aprendizagem com a turma da Maury agora que entrou turma de pedagogia e aí para explicar alguns conceitos como os conceitos de Piaget para explicar os quatro estágios de Piaget eu peguei os jogos para explicar para elas os jogos para explicar o Carl Rogers eu peguei o mundo das cores para explicar então assim é interessante pensar que eu posso utilizar um jogo eu posso utilizar um desses materiais em jogos modernos para poder alcançar esses conceitos também então é pensar que a gente vai usar não só na estruturação na hora da seleção da empresa mas eu posso utilizar isso no dia a dia e a Chile até completa problematizando a aprendizagem desses alunos isso é uma coisa muito importante a gente lembrar que conforme também as pessoas vão envelhecendo a gente precisa lembrar que o jogo a gente vai estar trabalhando com coisas que não são mais tão quantificáveis se lá de repente o ensino fundamental o professor gostaria de usar o jogo para ensinar geografia para ensinar divisão política do país enfim quando a gente entra ali na idade de um EJA ou de uma graduação a gente já está falando de coisas um pouco menos tangíveis por exemplo a gente pensa em um board game como o Concept ou como o Imagine a gente está trabalhando a ideia de abstração de construção de conceitos de esse jogo é incrível para quem não conhece são umas cartinhas transparentes que a gente vai empilhando elas para fazer desenho para as pessoas poderem tentar adivinhar o que a gente está tentando montar pensa isso por exemplo no design você não vai estar ensinando o cara a desenhar você não vai estar ensinando ele a operar um software de computador não vai estar explicando para ele teoria das cores talvez sim talvez não mas você vai estar trabalhando o cérebro daquela pessoa de uma forma que ele vai desenvolver esse raciocínio que vai ser útil né então às vezes a gente tem que lançar nosso olhar um pouco além daquela visão utilitarista de o que que esse jogo está trabalhando qual que é o conteúdo que está inserido não às vezes é muito mais abstrato do que simplesmente um conteúdo é muito mais abstrato se a gente vai trabalhar na graduação veja eu acho que é muito mais isso porque também a gente vai ficar pedagogizando demais as coisas o adulto o adulto trabalhou o dia inteiro chega na aula cansado com sono com fome e aí você vai você vai pegar um jogo chato pra caramba então tem que vamos fazer mexer isso aí mexer a cabeça sim 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 é uma é interessante sabe Rafael da gente pensar que essa estruturação ela precisa ela é necessária então a gente precisa trabalhar os conteúdos precisa é importante vocês entenderem gente que aqui o que a gente está colocando não é que a gente é contrário aos conteúdos os conteúdos são necessários mas é importante primeiro trabalhar as habilidades de vida se eu não trabalho as habilidades de vida poxa vai ficar aquela aula não vai ser produtiva e aí eu vou usar o Paulo está pedindo pra gente fazer eu gostei dessa ideia do Paulo trazer a questão da relação que eu fiz com os jogos com os teóricos depois a gente pode fazer isso sim e assim Rafael de pensar que na hora que um sujeito chega cansado lá na graduação na pós-graduação eu preciso de falas de práticas de revisões conceituais aí a Carlinha está completando aqui de intencionalidade pra que eles venham internalizar internalizar eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem porque isso tem que ser prazeroso e essa mediação precisa ser prazerosa não adianta chegar numa aula e quantas vezes eu volto os conteúdos na minha aula porque eu quero que os meninos eu digo os meninos meus alunos lá da graduação da pós-graduação que eles de fato a gente perceba que eles entenderam que eles sabem conceitualizar que eles saíram daquela aula ali com aqueles conteúdos então e com aqueles conceitos e aí até um termo que eu adoro com aqueles construtos todos então esse é um ponto fundamental pra gente pensar e Rafa eu fiquei pensando aqui de trazer alguma coisa lá do consultório pra mostrar pra vocês então eu lembrei aqui do triminó ó e aí a gente tava falando do dominó eu peguei aqui gente eu sou apaixonada eu tenho triminó de tudo quantas vezes que vocês pensarem mas pensar que um jogo como esse na hora que a gente leva lá na educação de jovens e adultos na hora que a gente leva lá na graduação naquele momento da aula com adulto ou e aí a gente vai já pular pros idosos também é o jogo que eu vou trabalhar a distração que eu vou trabalhar a paciência que eu vou trabalhar a atenção que eu vou trabalhar outros elementos que são prévios antes né de entrar no elemento do conteúdo antes de entrar lá pra mostrar pra aquela senhora que passou o dia sendo faxineira por exemplo ela vai estar interessada a entender o que é sujeito predicado não gente primeiro eu preciso trabalhar com habilidades de vida com outros elementos conceituais com ela antes de entrar nesse conteúdo e também pra ganhar o aluno né porque aí a gente a gente traz ele pra perto se ele sabe que cada aula vai ser uma coisa diferente um dia um dia é aquela aula expositiva aí no outro dia você vai trabalhar com ele uma apresentação aí no outro dia você vai trabalhar um jogo isso aí vai mantendo esse ciclo né de fazer o adulto querer voltar pra aula né claro que a gente não vai transformar aqui o professor a professora num showman que você tem que chegar lá na frente e tem que pular e cantar e dar pirueta e jogar confete não, não é isso mas também a gente tem a nossa responsabilidade um pouco de trabalhar essa vontade do aluno de voltar pra aula né sim sim isso é importante a gente relatar porque como a gente tem um número significativo de na hora que você tem o número de retenção se vocês pegarem por exemplo gente pesquisem tem uma pesquisa da Unes que eu gosto muito que é o fora da escola não pode eu até mostrei isso em uma das minhas aulas desse semestre na graduação Rafael e aí por exemplo a gente tem um número ele tem um número de várias cidades do Brasil quantitativo de quantas crianças na idade escolar estão fora da escola e tem um dado lá que mostra que é cerca de 13 mil crianças em São Luís do Maranhão São Luís não é uma cidade tão grande assim é um capital tão grande assim mas que em São Luís do Maranhão é cerca de 13 mil crianças fora da escola caramba gente isso é criança demais fora da escola então assim a gente eu fico pensando olhando para os meninos ali do dia a dia dos municípios atumam no município na rede pública e aí a gente pensa por exemplo esse ano todo que está sem aula por conta da pandemia de como está difícil de como tem vários elementos que na hora do retorno a gente vai ter que trabalhar com eles não é só a matemática não é a divisão a adição nada disso eu preciso trabalhar essas habilidades e a mesma coisa vai valer lá para o pessoal dos adultos dos senhores e senhores que perderam tantas famílias muitos dos alunos se perderam muitos idosos foram perdidos muitos idosos faleceram por conta da pandemia e aí imaginem esse retorno para a sala de aula faltando um dois três amigos que estavam e aí a gente vai pensar nessas ações e pensar em outras práticas e a interação de Rafa falar dessa ideia do showman e aí eu tenho uma amiga que ela fica dizendo que ela detesta a dinâmica e detesta esses comportamentos porque ela diz que tudo isso é maneirismo maneirismo que ficam se fazendo sem evidenciar e parecendo às vezes que não há um objetivo então se a gente vai fazer uma ação como essa façam com uma intencionalidade eu preciso ter uma opção eu preciso saber onde é que eu quero chegar com aquele recurso com aquela prática com aquela fala com aquela palavra que eu trouxe hoje eu preciso ter uma ação para aquilo claro, até porque no fim das contas a gente tem que prestar conta para alguém a gente tem que fazer colocar lá nossos registros de aula enfim e é isso tem uma pergunta que eu vou deixar guardadinha para daqui a pouco e aí vamos entrar na parte final para a gente não perder o tempo aqui do Instagram senão ele nos corta é verdade então muita gente entra na alguns chamam de terceira idade ou melhor idade quando a pessoa fica idosa já muda também a abordagem que a gente precisa ter porque querendo ou não nós somos humanos e o nosso corpo vai começando a nos colocar algumas limitações e eu sei que tu gosta bastante desse assunto então eu queria começar contigo o que que tu pensa sobre jogos voltado para educação de idosos Rafael isso é interessante a gente pensar sobre a infantilização que vem se fazendo em muitos atendimentos tenho conversado muito uma amiga minha não sei se ela está online Adriana ela é terapeuta ocupacional e psicomotricista e a gente tem conversado muito sobre isso sobre como as pessoas infantilizam os adultos os idosos na hora de levar os jogos então gente não é porque eles chegaram na senescência na senalidade que eles vão brincar com os mesmos joguinhos que a gente leva para a educação infantil pelo amor de Deus uma coisa que eu tenho um pavor Rafael é EVA viu já viu uma pedagoga que não gosta de EVA sou eu gente diminua usa de EVA pelo amor de Deus EVA e TNT é o mundo da pedagogia mas é uma brincadeira mas para a gente pensar será se aquilo vai alcançar será se vai infantilizar demais é a mesma coisa que a gente faz com a pessoa com deficiência porque ela tem deficiência intelectual eu vou levar só para brincar a atividade de enfiar lá colar o algodão e colar o feijãozinho então vamos pensar que aquele senhor aquela senhora aquele idoso que ele está ali ele precisa de estímulos também e ele precisa de estímulos condizentes à sua idade e aí de materiais que vão alcançá-los de materiais que tem uma construção muito bem articulada uma sugestão de o manual Papa Terra a Papa Terra a Fernanda Papa Terra ela tem um material assim riquíssimo de materiais de jogos lógicos eu gosto muito e tem um material esse talvez a gente vá usar mais com as crianças não sei cadê-lo aqui perdido mas é o Jogos Bullying e o Jogos Bullying ele tem para todas as faixas etárias faixas etárias então ele tem essa construção da gente alcançar esse idoso e eu trouxe outro acho que além do Triminó e aí tem esse outro aqui gente pensa numa coisa difícil ó tem as marcações esse aqui e aí pensa no material que é super difícil para a construção então eu preciso fazer essa combinação de cores aqui desses triângulos e aí é pensar que são jogos simples de madeira mas e aí eu posso utilizar sim os jogos tradicionais eu achei legal que o André o André fez esses dias foi no dia dos avós ele fez a dica de jogos para você jogar com seus avós e aí até brinquei com ele que era o gamão mas porque meu avô jogava gamão mas assim eu preciso trazer o Ludo eu preciso trazer o Dominó eu preciso trabalhar todos esses jogos mas eu posso sim utilizar outros mas eu preciso lembrar será se um idoso vai se agradar de jogar um determinado jogo que tem uma linguagem muito infantilizada que tem figuras muito infantilizadas então vamos pensar nisso aí a família Lima está dizendo fotossíntese e aí a gente tem Planet tem Pandemic tem vários outros que podem ser tem o Above que é muito legal que a pessoa acha que o idoso gosta bandido ou bocha e isso ou bocha exatamente ele vai ficar jogando só umas coisas assim só dama dominó então não é bem assim lógico que toda rua tem aquela mesa daqueles idosos que se reúnem para jogar no fim da tarde mas é para a gente pensar que eu posso sim utilizar materiais mas eu preciso saber que linguagem é essa tem jogos que vão falar para todo mundo tem por exemplo Sagrada está aqui em cima é um jogo que dá para a gente trabalhar com várias digitárias Azul Sagrada é lindo Azul Catamino então são jogos que a gente blocos é para todo mundo Dixit é para todo mundo mas tem assim tem jogos que a gente precisa ter talvez uma releitura precisa ser feita para utilizar com os idosos é importante lembrar e a dica para vocês é a leitura da a Júlia Eugênia ela tem um livro que se chama A Psicopedagogia com Adultos e Idosos ela é uma autora brasileira uma pesquisadora uma senhorinha fantástica tem a live dela eu fiz uma live com ela lá pela BBB do Clão Maranhão gente da Psicopedagogia com Adultos e Idosos para a gente falar justamente sobre isso sobre a não infantilização do idoso às vezes a gente tem uma figura de por exemplo do Alzheimer né o Parkinson todas essas essas doenças que atingem principalmente idosos não só idosos mas adultos o papai teve Parkinson com 42 anos e aí para a gente pensar por exemplo Alzheimer você tem uma regressão e uma perda neurocognitiva e às vezes acontece muito do idoso ficar brincando de boneca por que eu vou dar uma boneca por que eu não dou um animal por que eu não apresento para ele um outro jogo então o cuidado que a gente deve ter nesse tratamento também e também a parte lógica dos jogos é muito interessante nessa idade até para a própria prevenção do Alzheimer tem muitas pesquisas que tem falado sobre o estímulo cerebral então o que a gente está querendo dizer com isso é que existe sim um espaço para o jogo em todas as fases da vida e jogo na educação não é só no lazer e também tem uma coisa que é sempre importante lembrar eu gosto de comentar que é assim se você está levando um jogo para a sala de aula que o aluno independente da idade ele vai sair da sala de aula e vai poder pensar ah que jogo legal como eu gostaria de jogar esse jogo em casa então você está conseguindo atingir esse objetivo se o aluno sai da aula e diz não quero nunca mais ver esse jogo na vida então alguma coisa está errada nessa abordagem que você está fazendo então seria interessante parar e repensar isso Pri? e às vezes até a negativa do jogo também diz muita coisa porque se a criatura ela se frustra ela se zanga ela se chateia talvez ela tenha essa dificuldade nessas relações do dia a dia e aí a gente vai trabalhar o autoritarismo a gente vai trabalhar a frustração a gente vai trabalhar o controle de vitória tudo tem um significado tudo gente todo o olhar toda a ação tudo tem um significado em toda fase da vida sempre tem que ter um objetivo por trás do jogo não é matação de tempo eu lembro que quando eu estava no colégio quando eu via o professor de educação física chegava com aquele tabuleiro de xadrez então não é só isso né então o jogo ele tem um papel potente dentro da educação em todas as fases da vida verdade como o tempo está se esgotando tem uma pergunta aqui do Nicásio Freitas que diz o seguinte por favor dicas de jogos para professores iniciantes e aí antes de comentar isso é importante a gente lembrar que essa ideia de repertório é muito importante porque dificilmente você vai conseguir levar o jogo para a sala de aula se você nunca jogou na vida não é por exemplo assim uma vez chegaram para mim e disser ah qual jogo é bom para eu dar para os meus alunos ah é complicado né você tem que conhecer os alunos tem que conhecer o perfil e também tem que conhecer o jogo não é tipo assim ah fulano me recomendou esse jogo é muito bom para trabalhar com os alunos aí eu vou lá compro o jogo largo dentro da sala de aula olha se virem joguem não o professor tem que aprender com o jogo né então sim tem que jogar antes tem que jogar antes tem que aprender não adianta gente eu vou eu até falo muito sobre isso tenho falado isso nas lives também eu faço toda uma pesquisa toda uma investigação antes de comprar o jogo então tem todo tem um City Blocks por exemplo que foi lançado agora da Galax então eu estou fazendo uma investigação nele agora que é um joguinho ali bem bonitinho ali parecendo com o Lego e tal de montar e eu estou fazendo toda uma investigação estou pesquisando ali para saber será se esse jogo vai alcançar será se não vai alcançar que elementos eu vou alcançar quem é quem é o público que ele vai alcançar então e o principal eu preciso conhecer o aluno essa pergunta é interessante Rafael para a gente pensar que eu acho que a resposta é essa de olhe primeiro para quem é teu público e aí olhando para o teu público olhando para as especificidades a necessidade do teu público e aí tu vai nessa busca do jogo e aí acho que é interessante vai na busca vai nos sites que tenham esse direcionamento que falem sobre o jogo e aí as dicas para vocês o jogando mais é muito legal o André tem colocado muita coisa segue também a a jéssica está postando alguns jogos com as indicações a oficinas lúdicas tem bastante para se familiarizar com jogos o Paulão também do 1,2,3 valendo isso já ia falar do Paulo já ia falar do Paulo o Paulo tem explicado o Cortex o Paulo tem feito muita live com o Cortex o Bodogami também tem feito muita live boa segue todo mundo que você vai estar em boa companhia e pensem assim gente jogos aí a gente vai ter o Rony tem feito muita coisa bacana para pensar eu acho que o Rony traz uma linguagem de jogos que você pode construir eu acho que antes de você comprar o jogo uma aluna minha perguntou ontem uma supervisionada minha pergunta Priscila que jogo eu devo comprar logo? não primeiro tem que saber quem é o teu público e aí constrói o jogo com eles e aí o Rony traz essa ideia de construir o jogo constrói o jogo vê o que ele vai alimentar então na psicopedagogia a gente tem jogo de areia psicopedagógico então pensem como é que ele vai falar sobre esse repertório que ele vai falar e aí sim eu vou partir para a compra do jogo e pesquisem antes de comprar porque às vezes tu vai muito feliz comprando o jogo mas tem todo porque é um investimento e é um investimento alto e aí tem uns livros o Rafael colocou também uns livros legais né Rafael lá no Teus Ciências Dragões falando sobre sobre os jogos nessa construção pretendo colocar mais a gente indica algumas coisas isso isso e aí indiquei umas coisas nas lives também com o Laís ela colocou lá nas lives que a gente está participando a gente está indicando muitos livros mas eu gostei dessa ideia do Paulo de fazer aí essa ideia da vinculação dos autores e os jogos vai ser legal também Pri um minuto para a gente encerrar falar sobre o tipo de rádio né tem que falar tem um rapaz Leandro está aqui Laís um minuto então Pri quer fazer os agradecimentos finais recados paroquiais gente estou aqui à disposição qualquer coisa pode chamar para a live estou brincando mas olha só se for uma coisa produtiva eu aceito assim né se for uma coisa que faz parte do interesse se tiver tempo a gente aceita Rafael sabe que esses dias está bem corrido ele lá sabe que esses dias são bem corridos porque a gente está começando a retomar as atividades e com outros planos também com outros projetos mas para mim é um prazer contribuir e essa é a minha ação de apresentar a educação apresentar a psicopedagogia apresentar essas ações e dizer para vocês que é possível sim e isso aqui é com base com muito estudo e esse é o nosso ponto de divulgar eu sou tanto que vocês estão vendo lá que não tem uma página em si a Priscila e pronto priscila.souza.voz e a gente está aqui apresentando esses elementos gente e para mim é um prazer muito obrigado por todos vocês estarem presentes aqui a live vai continuar salva no Instagram vai depois para o YouTube muito obrigado pelo carinho de vocês vamos encerrar que o Instagram vai nos cortar mandem direct para participar dos nossos grupos de pesquisa e Pri muito obrigado novamente por ter aceitado o convite vai ter mais lives fiquem ligados viu gente uma boa noite obrigada gente semana descansem bastante e fiquem em casa verdade tchau 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 tchau